Música Salve galera, tô com a Luz Paladinária com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, saiu a atualização aí, beleza? Novidades da versão 1.22.0 Evento aí, sorte do Leprechaun, tá? Ó, o surgimento de um arco-íris na desolação é um fenômeno raro Então aproveite a oportunidade e vai atrás dele, ó O peculiar zombeteiro nos contou que onde tem um arco-íris, sempre tem um confiçoso Que rouba tampinhas para o caça-níquens, é, caça-níquens, hein galera? Isso quer dizer que dá pra roubar tampinhas, o ladrão de tampinhas, vai ver Nossa, que maravilhoso, né? Siga o arco-íris e colete trevos do caça-níquens para obter recompensas, tá? Então se for uma tampinha diferenciada aí, beleza, né? Que a sorte do Leprechaun esteja com você O evento começa dia 17 de março, tá galera? Domingão aí, né? Beleza? É, evento, siga o coelho da Páscoa Aquela brincadeira é que as crianças saem para procurar os ovos de Páscoa virou um jogo de sobrevivência, hein, ó Alguns caçadores já adentraram as casamatas, o esgoto, hein galera? Para achar todos os ovos e trocá-los por recompensas Só esperamos que eles tenham se preparado e feito um pouco de cozido de cenoura Até porque as recompensas não são de se jogar fora, hein? Armas, equipamentos, projetos, saros e o tão aguardado manequim, galera Olha aí para quem está querendo o manequim, ó E este evento aí vai começar em 29 de março, tá? Então temos as datas aí, ó E outras, certas missões do caminho do sobrevivente foram corrigidas Já fiz todas Adicionamos o destaque de local Adicionamos o destaque de local para certas missões Não sei quais são essas missões Deve ser aqui do caminho O projeto da bancada do armário foi alterado Pelo que eu pude ver aí, agora ele ocupa menos espaço E vários erros foram corrigidos, né? Vários brigas, né? Vamos lá, obrigado E aqui, galera, na página do Facebook deles, ó Tá? Eles lançaram essa imagem aqui agora, tá? Beleza? Com as informações que a gente leu aqui agora Primeira atualização da primavera já está disponível na Play Store Tá? Então é só fazer o download, tá? Ó, hoje é dia 15, começa dia 17 E tem isso aqui, né? Beleza? Olha aí, ó Deixa eu traduzir essa página aqui Mas praticamente foi o que eu acabei de ler ali agora, né? Ó, primavera Lá Para começar Tenta pegar a sorte Nossa, olha Pela barba, né? Olha lá Então começa aí o evento Ó, o Leprechaun aí Que ele vai estar roubando as tampinhas, né galera? Olha aí a A máquina Como é que vai ser Tá vendo, ó? Um novo mapa Provavelmente A busca por avos de Páscoa Será o próximo evento Para participar Convertes com a galera Fantasiada de coelhos No local da casa Ó, então tem um novo mapa aí mesmo Tá? Olha aí, ó Beleza? Olha A... Eita, pega! Olha Será que isso aqui vai ser decoração? Ó Parece que vai ser decoração Deixa eu ver A busca As regras são as mesmas, né? Beleza? O evento Cinco coelhos Acontecerá dia 29 Até dia 3 de abril Além dos eventos de feriado Também corrigimos algumas missões, tá? Então é isso Beleza, galera? E aqui carregou o jogo Deixa eu voltar aqui para A tela normal E pior que nessa conta Que eu ainda estou no No evento do Da badia, né? Nem jogo mais nessa Beleza, galera? Tá tudo resetado o mapa aqui Vamos voltar aqui na base Pra gente ver aí Se mudou alguma coisa Caminho do sobrevivente Tá Caminho do sobrevivente Verifica a carga com o dono Drone Modo de construção Só que parece que não mudou nada Tá Também já fiz a maioria Aqui, ó Agora tem Maioria das missões Eu já fiz, né, galera? Beleza? Vamos entrar aqui na base Aí pra ver se mudou alguma coisa Passa e nada Gain alguma coisa aqui Deixa eu ver Não, né? Também não tem nada Aqui na caixa de mensagem Tá, galera? Não gain Nossa, isso aqui Isso aqui deve ser Porque a caixa do aceitamento Tá esparrufada Só tem que olhar pra ver Contrato dos mercenários Tem pouco Vou entrar aqui na base Aqui não mudou nada Vou entrar na base aí pra ver Beleza? Minha bancada de armeiro Foi simplesmente aí Mudou Ela ficava aqui Mudou, tá? Que era a mesma Então ela ocupa agora Só um espaço Deixa eu ver ali, ó Beleza? Só espaço não, né? Ó, coloque Não entendi Essa mudança aqui, não Tá, ocupa um espaço Porém Acaba ocupando dois Tô entendendo isso aqui Olha lá Beleza? Não sei pra que fizeram isso, não Tá? Tá bom, ó Agora ocupa menos espaço Na base Não tem a... Eles mudaram Porque antes A modificação Você fazia ela aqui E tinha outro Barato aqui, né, galera? Que você montava A modificação, né? Só que agora Você já monta Tudo em uma só Então mudaram aí, né? Deixa eu ver Acho que atualmente É isso Deixa eu aproveitar Que eu tô aqui Vou mostrar o layout Dessa base, né? Que a galera Pergunta aí sempre Como é que funciona O esquema das árvores Tá? Aqui também Promoção Mudou Agora tá Tá ali Aqui não mudou nada Beleza? Vamos ver aí O layout Tá? Olha o layout Da base aí Mano Nem horda de zumbi Tá atacando isso aqui Beleza? Tudo protegido Com árvores Tá? Então é isso Informação aí Deixa eu ver se teve Alguma coisa a mais Que passou despercebida Acredito que não Tá, galera? Beleza? Alguns erros foram corrigidos Missões do caminho Do sobrevivente Aqui não tem nada Diferente Baú Ah, mudou Mudou, galera Ó, cozinha de cenoura Mudou a aparência Tá? Agora tá mais sem a lista Cenoura Mudou 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 Acho que só isso mesmo Tá? Então Às vezes Eles mudam Algumas coisinhas aí No jogo Que nem a miniganta Virada pro outro lado Eles viraram agora Pro tudo sei se isso Que interferiu no jogo Beleza? Recicladora Normal É isso Tá, galera As mudanças aí Entra no grupo aí Pra ver também Sobre o Bug da morte infinita Porque quando Quem atualizava Pela Galax Não tava mais Funcionando O bug Zira Né, galera? E agora que Sem a atualização A gente tem É... Tem que tentar Vamos ver se veio Invasão aí Mas provavelmente Não está não Tá? Porque na Galax Já não tava mais Funcionando Tinha saído Essa atualização Lá, não Beleza? Então é isso Galera É... Vamos ver aqui Tá? Não mudou nada No mapa global Não, tá? Considere deixar o likezão Pra fortalecer Vai embora com o likezão Não, tá? Tamo junto 29 mil inscritos Galera Tamo quase chegando A 30 mil aí Pra realizar aí O sorteio, tá? Obrigado aí para O Dinossauro Testando Mantou um Superchat Ontem na live De ontem Um Pixchat Beleza? O GW Zeus Aí, brigadão Vem pro Dark Parceiro aí, ó Arthur Freitas Grande Atlético Que fortaleceu Para o sorteio De hoje, tá? Vai ter sorteio Hoje, sexta-feira Galera Beleza? Fábio Marchiori Grande salve Fortalecer E aí, mano Mandou um valor Pra gente realizar Aí o sorteio Quando atingir 30 mil inscritos Pabio Santos Também, tá? Galera Todos os membros Aí do canal, tá? Os membros Dark Core Tem membro também Dark Aprendiz E tem novidades Aí que tem Na descrição Também, tá? Galera Verifica aí Depois que tem Assinaturas novas Beleza? Tamo junto Aí Um grande abraço E fui Tchau